Eu já sofri e até chorei, sozinho sem ninguém Mas de repente me apareceu, o amor que em mim nasceu Quero em alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração E eu nunca mais... Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava de ir um dia a ser Sonhava de ser cantor de cantigas de amor Com a força de deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago em soldar no meu coração Criança que fui e homem que sou Em nada mudou E hoje a cantar em cada canção Não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Entrei na sala, estava toda sentada Naquela mesa toda arrepiada Olhei para ti Olhei para ti e vi a tua beleza Dá-me um beijo Dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um tintinho Dá-me um tintinho Dá-me um bagaço Dá-me um bagaço Dá-me um gordinho Joaninha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Nem mulher sofisticada Nem menina da motão Eu fui buscá-la para ensinar-lhe Os segredos da Kizomba Que tem a malta da bonda de África No coração Diz-lhe Luanda Benguela Joaninhas como ela Cantam hoje esta canção Kirikiki, Kizomba A moda pegou Kirikiki, Kizomba Joaninha gostou Kirikiki, Kirikiki, Kizomba Kirikiki, Kizomba Moro no Monte Novo Moro no Monte Novo E chamo-lhe o Etno E chamo-lhe o Etno Ele está aqui presente À frente de quem cantou É muito bem conhecido No meio da multidão E tem a plama de ser Um tamanho malandrão Por ser um grande malandrão Por ser um grande malandrão Conheceu uma pulana Que lhe pediu um beijinho Ai a grande malandrona Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha Vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo Quero ouvir toda a gente a cantar Quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Sou um cowboy Cowboy fora da lei Não imaginam Aquilo que passei Tenho um chapéu E uma espora prefiada Um revolver encravado E uma mula desdentada Vivo no monte Lá no meio da seara De manhã eu lavo a cara Vivo um copo de água ardente Como umas minhas e um café da escoleteira Vivo à minha maneira E passo os dias contente Tenho uma vaca Um ovelho e um corredo Sozinho Não tenho medo Nem noites de trevoada E tenho um cão Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com um dedinho na boca Sou um pegador Sou um namorador Vou sempre na balada Tomar uma gelada Só ando acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Me chamam de safado Sou um pegador Sou um namorador Vou sempre na balada Tomar uma gelada Só ando acompanhado Com uma gata do lado Eu não sou de ninguém Me chamam de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas A vendada já tem sol, mas cheira a lua Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro orvaio lá na rua Faz coro com as casinhas da riveira Se chove, cheira a terra prometida Procissões têm o cheiro a rosmaria Nas tascas das viales mais escondidas Cheira a iscas com elos e a vila Um craveiro num quintal ordenado Cheira bem, cheira afundada Uma tia a luzir num piado Cheira bem, cheira afundada Segura bem, cheira afundada Perguntei à lua por ela Para poder encontrar Eu bem sei que não a esqueci Desde que ela foi o meu pai Como o sol que a noite escondeu Eu procuro o seu amor Só é que me roubo o coração Já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar o que mais pensar Aroma secreto, charme e sedução Morena gostosa, pura tentação Ai ué no raça, raça Ai ué no esfrega, esfrega Ai ué por causa Só estou de partida Mas eu juro Que hei de voltar Porque a alma De dor sentida Volta de vez Para ficar Para ficar Sabe Terra queimada E chorando Vou-te deixar Foi em ti Minha alma criada Onde nasci Onde vivi E aprendi a amar Adeus África minha Adeus chão que eu pisei Adeus terra velhinha Nunca te esquecerei E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor ao que eu faço Carro de luxo, joia, cara Dê para ela Voz de mim Quando eu quero um abraço Fazer amor Ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Oh caro I am but a fool Darling I love you So you treat me cruel You hurt me, and you make me cry But if you leave me, I will surely die Darling, there will never be another love Cause I love you so Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, cheguei, tanto que nem sei Tudo que chorei por você, por você Quando você se separou de mim Eu pensei que até morrer Depois do teu...